Maltinha, bem-vindos a mais um episódio do Abatanado. Desta feita, estamos aqui com o meu copiloto. Olá. E o nosso barman, o pessoal que vai estar ali a servir-nos algumas... Qual qual assim, se nos faltar um bocado... Tivemos um crash a meio. Temos ali... Essa palavra é crash. Nós estávamos aqui a discutir qual era a palavra que ele tinha usado. Se tivemos um crash a meio, temos ali terra. Patrocinador oficial deste podcast. Por isso, já sabem, se quiserem que pendem com o código PSOL10. E vão ter... Parece que está nas coisas das velhas. 760. Falta só um gajo ali em baixo a fazer o... O coisinho. Sim, a linguagem gestual. A linguagem gestual. Puxaste-te lá a carena. Não, o Macarena. Obrigado, pessoal. Olha, depois tira-me aí um... Um cafezinho, amigo, por favor. Ele está bem profissional, porque eu falo assim... Não diga mais nada. Me traz-me um gintónico. Estou aqui cheio de... Cheio de temazinhos. Porque se calhar não sabes a mim, mas foi um fim de semana cheio de merdas a acontecer. Estás a par. Depende. Se calhar estou a par de uma coisa ou a outra. Não vais falar do P. Didi, talvez. Do quem? Do P. Didi. Do Didi? Sim. Isso é engraçado, porque... Isso é a minha alcunha, sabe? A Mariana me chama. Era Didi, é. Então, quando começou aí de dipdófilo, eu fiquei... Já descobriram? O que é que ele está vendo sobre mim? Não, mas... Pera, já descobriram? Hã? Não, não. Não, amigo, não vou falar sobre isso já. Primeiro, não estou bem a par, mas vi que toda a gente está a falar disso, não é? É, está toda a gente a falar disso e também não estava... Pai, eu não conhecia a pessoa até agora. Eu também não. Mas eu também sou muito inculto, não é? Nessa cena de rap e mundo da música. Mas é um produtor, não é? O que é que é? É um cantor mesmo? Acho que também... É um rapper. É isso, cara, estamos a dizer... Cuidas muito... E ele é médico. Estamos a dizer que ele é rapper. Vamos a falhar mesmo ao lado. Olha, a pessoa está aqui para... Pois. Para as verdades. Sim, ele é rapper, mas também tinha muita influência lá dentro do mundo da música, para um produtor e etc. Tipo... Pera aí, está a passar um trator. É daquelas máquinas de café que parecem assim focar um demônio. É tipo... É isso, amigo. Mas já agora tira para mim, amigo. Olha, também um cafezinho. Na batanada temos de inaugurar isto com a batanada, não é? Sim, sim. Vê lá se não sai do copo. Não exageres, não é preciso muito cheio, amigo. Ele não para de ter de parar, sabe? Ele não para sozinho. Ele não ia parar. E depois que está bem da cheia, não é? Está bom. Não, mas não queres? Quero, quero. Divida em dois copos. Eu bebo. Ele vai fazer merda a fazer isso. Vai? Vai, vai. Achas que ele entornaria? Já. Obrigado. Ah, pronto, está um batanado. Mas já é isso. É que se eu não te avisasse, ele ia só deixar o café vir-se todo. Olha, e tens que trocar a cápsula agora. Agora não é que ele mete a cápsula? Ele sabe pôr cápsula. Não, assim, não é que ele mete a cagada. Aqui ele vai estar a pingar tudo. Queres que eu vá buscar um lixo? Não, não. Curtamos o podcast. O que ele pode fazer? Pegas noutro copo, metes a cápsula usada. Não, mas não vais para... Vais para... Vais para... Eu não foste lá com o copo. Foda-se. Calma, mano. Ainda bem que isto está tudo em vídeo. Este caralho, em vez de me bico o copo... Não, deixa cá tirar isto tudo de cagada a pingar. Se eu vou aí, tem uma pinga de fluido. Tem o ó do café. É com isto temos que lidar. Pronto. Não, amigo, não tem isso. Mas olha... Pedimos desculpa por... Por este demónio. Esta falta de profissionalismo audiovisual. Como é que és o teu? Médio, cheio? Está bom, está bom. Está bom. Assim curtinho. Como é que és o teu? Está bom? Um italianinha. Um italian. É como é que é? Uma italianinha, não é? Uma italianinha. Isso é... Isso é um italião. Isso é um italiano bem gordo. Lá tirei um copinho de vinho para ti também à vontade. Ah, ok. Coisas que aconteceram neste fim de semana. Globos de Ouro. Olha, ele não estava... Foi ontem. Não lembrava dessa merda. Lançamento e super festa de Tiago Paiva. Aquela coisa que ele abriu... Abriu a rede social dele, Topics, onde teve centenas de influencers no Algarve. Não era suposto ser milhares. Não era suposto ser milhares. Acho que não. Acho que era só centenas. Só centenas. Uma centenas de milhares é mais um zero. Então, tenho aqui isso tudo, amigo. Mas primeiro, vamos começar aqui pelos Globos de Ouro. Que eu também não sei... Eu só sou bom ontem que estavam a acontecer. É aquela coisa que parece que não há data específica para os Globos de Ouro, não é? Parece que acontece em qualquer altura do ano. De repente, olha, os Globos é hoje. É um bocadinho assim. É como o Festival da Canção, não é? Tipo, parece que só sei quando vai a ver. Não estou bem parado. Ah, o Festival da Canção, mas a Eurovisão é sempre naquele final... Início de Verão, final do ano letivo. Uma páscoa, não é? É, é. Então, olha, o que eu tenho aqui escrito para o tópico. Globos de Ouro, a polémica das mamocas. Ah, vais falar da Ana Moura, não é? Ah, sabes, a polémica das mamocas. Realmente estavam à mostra, não é? Pronto, não sei se o pessoal também viu isso. Eu só ouvi uma coisa, mas que estava a catar... Ai. Estava só a catarja preta, então não lhe vi as mamocas. Pronto, basicamente, meteram aqui uma foto, que eu até te vou mostrar no Twitter. Ai, peraí, agora vi as mamocas. Será que, eu não sei se isto pode ir para o YouTube? O YouTube acho que não deixam, não. Qualquer coisa... Está aqui, o Lourenço Ortigão muito feliz, e o Ricardo Pereira também muito feliz. Deve ser muito difícil, tipo... É assim, é o mesmo, mas não é que ninguém tenha visto antes, não é? Não especificamente as da Ana Moura. Pois, pois, pois. Mas é tipo, deve ser muito difícil tu lidares com alguém que está quase ao pé de ti, num ambiente tão formal, não é? Ah pá, de ir a entrevistar? Ou seja, eu te iria entrevistar, agora que está com o microfone... Ah, ah, não... Ah, ah... O que é que há o senhor para dizer? Não, é tipo, deve ser muito difícil, não é? Pronto, e a cena, isto... Perceba, a elegância, a irreverência... Falou-se que o Laseado também pouco foi. Tipo, esta foto está... 644 mil views. Mil guardados. Pois, 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 porque é que será que os mil guardaram... E as pessoas guardaram as mamocas da Ana Moura. E depois, pior, pá, é os comentários. É a fazista. É a fazista. É que está com o Pedro uma fama, não é? Olha, o primeiro comentário... Está a ver um anúncio. É, dizem que caiu no anúncio. Patrocina o podcast. Que ésitendo, país mudando, amigo. País passando à frente os... Olha, o primeiro comentário é... Por isso é que anda com uma fama. Ah, um trocadilho. Ah, com mama. Mas depois aqui, tipo, pronto. Mamas nada de especial mesmo. Há sempre um desses, não é? Pois. Mulheres, quando podem fazer o que querem, acabam por se despir e matar bebés. Deve estar a falar do aborto. Deve estar a falar do aborto. Pois está aqui o indiano. O marido dela é um sacana. É parecido contigo. Sou eu, puto. Eu sou o marido da Ana Moura. Opa, mas... Não há sempre esses gajos, não é? Há sempre um gajo qualquer que... Nem acho ela nada especial. É que depois é só, tipo... É só a rebarbada. Onde é que este mundo vai parar? Epá, são umas mamas. É, tipo... Epá, eu percebo que quem diga... Epá, realmente não é o local para tal. Tipo, parece... Pode não parecer correto ou não... Pode não parecer, tipo, algo dentro do ambiente, não é? Pois, acho que... Mas ao mesmo tempo fica... Foda-se, está a mostrar as mamas. Porca. Lá fora, acho que nas galas e assim, é a boeda comum. Ela também deve... A Rihanna há uns anos atrás, não é? Pois. E também a... Não foi a Zendeia, mas... Elas têm sempre... Têm sempre um vestido muito curto ou muito revelador. Não mostram nem sempre, tipo, mesmo as partes íntimas, mas... Só para dar, tipo... Isso nem é falado porque é comum. Tipo... E já é esperado, não é? Pois. De certa maneira. Ela aqui agora vai desmabrar... Desmabrar, não. Desmamar. Desmamar mato. E começar a... Ah, mas isto é tipo... É que estes gajos... Depois é tipo... É tudo malta com a bandeira Tuga e não sei o quê. Todos machões. É tudo do Chegas e dessas coisas. É engraçado porque tipo... Macho, maminhas. Ah, se ver... Parece ao contrário. Não, eu percebo uma mentalidade conservadora. Atenção. Não a legitimizo. Tipo... Acho que isso depende de pessoa para pessoa, não é? Mas... Realmente, tipo, eu percebo quem seja conservador e penso que aquilo não é sítio para estar. Compreendo? Pois. A mim não me faria confusão. Tipo, não ia ficar foda-se. Ela veio assim. Tipo, não. Não ia ficar... Dava-lhe o próprio. Na maminha mesmo. A ver. Morro de maminha. Mas, tipo... Ah, mas... Também, é assim, dado o contexto de fama, gala e etc, se calhar eu ia ficar... Pá, isto está a acontecer. E tipo, de mais nada. Iamos para os croquetes. É. Éramos expulsos depois. Ah, pois. Como é que se chama? É Sónia. Ah, como é a Sónia foi. E a Bárbara. Ah, pronto. O que me fodeu foi. Mancha negra. Figura ridícula. Ainda por cima quero mostrar umas mamas feias e desmazeladas. Há sempre. Há sempre estes gajos. Para quê? Mostra o gajo. Não vamos mostrar no YouTube, não é? Ah, pois. Claro. Nunca tem foto, não é? Nunca tem uma foto. Nunca. A foto de capa. Igual a mim não há. Se houver é contrabande. Ele é contra mamas. Always against something. Já percebemos. I hate people. Já percebemos. Duas paixões. Uplifting trans e Benfica. Eu sou do Benfica, não posso. Eu sou do trans, então. Mas, já, depois, pronto. Houve, então, os globos. Então, tu nem estás a par de vencedores nem nada, não é? Acho que o Cândido ganhou um, não foi? Tenho aqui para ver os vencedores para vermos. Ah pá, pronto. Alguns não interessa o bem, tipo. Mas, qual é aquele que é sempre polémico dentro da nossa plataforma, que é o conteúdo digital? O digital. Quem ganhou? Foi o Ana Marques outra vez? Foi o quê? Ah, não. Será que foi o Guilherme? E fiquei feliz. Foi o Gerinhas. Olha, boa. O Gerinhas ganhou de... É, finalmente, alguém daquilo que ganha um Lobo de Ouro, não é? Ah, ah, ah. Finalmente. Ele foi lá, fez um discurso. Olha, fez bom discurso. Até, olha, podemos ver aqui. Deem conta todos os problemas que ele já revelou a ter também. Fez um... Achei discurso fofinho, pá. Vou aqui mostrar. O pessoal não vê, mas ouve. Olá. Tinha de vir logo a seguir ao Gocha, pá. Obrigado, muito obrigado pela nomeação. Vai estar que ele está bem nervinho. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, aquilo. Sim, sim, é normal. É o ambiente teu. A toda a equipa que me ajudou a fazer a minha primeira série, o Vai Rê, tudo bem. Ao Sporting Clube de Portugal, pela confiança... Vamos lá. Pois é que ele... Olha a pessoa. Pelos golos e também pela confiança no ADN de Leão. E queria também agradecer a toda a equipa que me ajudou a fazer o Bom Partido. Ah, é. O Bom Partido também foi um projeto. Foi um projeto lógico que eu mais sei de fazer. Dois projetos do mesmo ano. Grandes. Agradecer aos parceiros também que o permitiram. E ainda continuou o ADN. A Fundação, ao Mel e ao Expresso. Aos partidos, por terem dado agenda aos candidatos para virem falar comigo sobre a Patrulha Pata. Aquela piadinha que quase ninguém percebeu ali. Porque não deve estar muito no digital, né? Sobretudo os velhos, tá? Ele está a falar da Patrulha Pata. Pois obrigado à minha família também. Que também trabalha comigo. A minha irmã edita os meus projetos. O meu irmão faz identidade gráfica. A ficar-lhe com as moedas do presidente de Lisboa. E nota-se que ele não se... Rapaz, certeza. Para mim, aposto que ele não conhece este caso. Não, mas ele fez o Bom Partido, pá. Mas não entrevistou ele. Não, mas possivelmente a malta da política foi ver o Bom Partido, né? Só que olha aqui. Eu acho que ele está a perguntar na dele. Percebe que câmera nele. Então, olha aqui. Os meus projetos, o meu irmão faz identidade gráfica. Certeza que ele viu que estava a câmera. Os meus pais partilham tudo no WhatsApp. São chatos. Obrigado também à Margarida, que está aqui. Sorrico, o realizador vai apontar para ti agora. Esposa dele. Que entre as consultas, entre as milhares de coisas que faz, ainda consegue arranjar tempo para ensaiar o texto comigo. Obrigado aos nossos filhos lindos também. A Amália e o Vicente. A Amália e o Vicente. Eu prometi ao Vicente. Estava a dizer no Twitter, claro que as gajas esportinguistas. É um beto. Beto, Amália e Vicente. É muito rápido. Mas é estranho, não é, de ser pai? Não se amos quando olhamos. Mas somos hoje que já estão nos 30, não é? Pois, porque esta malta é toda jovem, jovem. A chamar. Estou. Vi. Já tenho brincadeira. Obrigado a todos. Boa noite. Seja um bom partido. Mas já, pá, acho que este maninho mereceu. Era Joana Marques todos os anos, pá. Já estava um bocado... Sim. E não desmerecendo o que a Joana Marques faz. Sim, sim, sim. Assim, pronto. O Guilherme. Projetos mesmo para a Net. A ADN Leão mesmo é Net. O Bom Partido é Net. E a série é Net. Tudo Net. 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 Então faz sentido no digital. Por exemplo, nada contra o Marcle também, mas o Marcle muitas vezes era nomeado e os projetos de Net dele é posto de Instagram. É posto de Instagram. É que sobretudo. Eu percebo que seja personalidade. Ele vai cagar, tira uma foto ao cagalhão. Estás-me lembrar o filme de Star Wars de 64 ou sequer? Ele mete postos sobretudo. Mas eu gosto dos postos dele, atenção. Eu gosto da maneira como ele aborda a rede social dele. Sim, para mim é aquele tio fofinho funny. Sim, é tipo, nota-se que ele faz o que gosta e que está a fazer. Agora, em termos de metes um conteúdo trabalhado, mesmo para a internet, para entreter na internet, eu percebo que o prémio seja sob personalidade, mas ao mesmo tempo, acho que tem que-se premiar outra coisa. O que é que temos aqui? Temos o melhor ator de cinema, Albano Jerónimo, pronto, claro. Ah, a personalidade do ano, Goxa. Pronto, temos a personalidade do ano digital. E a personalidade do ano, ponto. Deve ser mais abrangente, não é? A personalidade do ano. Não daria para ganhares ao Goxa, não é? Pois. Quer dizer, mas... Tinhas de ser um Tony Carreira, uma coisa assim. Tinha de ser o que é que o Goxa existiu, não é? Continua a existir e... Está sempre em televisão. Está sempre. Faz aquelas entrevistas agora, tipo, alta definição às outras pessoas da TV. Choras e tal. Pronto, é unânimo, não é? Goxa é Goxa. E pronto, é o Goxa, sim. Temos aqui o melhor série rápido depois. Que há a guarda vista. Ah, acho que isso vi, sim. Isso vi que... A série mais vista portuguesa de sempre. Pois é que, revelação do ano, Cândido Costa. Yeah. Sim, mas ele já tem... Não foi revelado propriamente este ano, não é? Ele já anda aí, tipo, dois ou três, não mesmo? Sim, sim. E o Cândido, eu lembro-me do programa dele no Canal 11, ele já tinha muita personalidade de entertainer. Ele é muito... Ah, mas é que agora o Cândido está mesmo em todo lado. Até nos anúncios. Nos anúncios. Sim, mas faz sentido, faz sentido. E acho que ele faz bem errar a cena dele. E as histórias que ele conta. As histórias, não é? Sim, sim. E curti porque isto, revelação, normalmente é sempre puto. E foi giro agora, tipo, um gajo de 42 anos. É mesmo revelação. Tipo, o gajo era um futbolista e de repente revela esta parte dele que... É, o Cândido é... Parece mesmo um ganda gajo. E depois aqui, em relação aos prémios, temos alguém que não ficou muito fuso. Alguém que... Alguém das internets. Das internets. Das internets. Kiki Zote. Estão a par, não é? Kiki Zote. Ah, sim, sim. Ok. Estava aqui a ver, apareceu-me aqui e mandaram-me. A Marina mandou-me uma história de Kiki Zote. Primeiro meteu aqui foto à personalidade do ano digital. Os nomeados eram a Pipoca, o Guilherme, a Joana Marques, a Bumba e o Markle. E o Kiko. A maior parte destes nomeados que podiam ser deste ano ou de há 10 anos atrás. Mate-me. Basicamente, pronto, a dizer que é sempre os mesmos. O que acaba por ser verdade. Pelo menos o Markle, a Joana e a Bumba e a Pipoca. Sinto que estão cá sempre todos os anos. Eu acho que também não choca ninguém que grande parte dos nomeados do Globo de Ouro é tudo uma... Vou parecer conspiracionista agora, mas é tudo uma agenda do canal, tipo... Sim, sim, sim. Vais ter os seus favoritos. É o que é. As pessoas têm que dar o valor que aquilo tem. É como era aqui. Depois é outra história que pôs. Tive, arrisco-me a dizer, o melhor ano da minha carreira. Muitos poucos no digital tiveram os números que tive. Mas vou ser sempre um underdog porque não tenho agências por trás a venderme. Anitta-se ok. Porque na rua as pessoas dão-me amor suficiente, blá, blá, blá. Nunca me essa o sucesso por prêmios, pronto. Epá, mas também ires expor isso... Há aqui um bocadinho que recebe, obviamente. Não podemos... É, tipo... Isso para mim é o suficiente. Amor que me dão na rua é suficiente. E depois... Vou só pôr isto aqui no Instagram. Se fosse suficiente não era preciso isto, não era preciso esta história. Sim, tipo... Se fosse suficiente... Mostra que ele queria ser nomeado, sabes? Ou pelo menos demonstra isso. Posso estar a perceber mal, mas parece mesmo isso. Depois ainda me tem uma história a seguir com os stats do Insta. Tipo, 11 milhões de visitas ao perfil, ou assim, no último mês. Sim, tipo... Eu acredito mesmo que ele tenha feito... Eu por acaso não acompanhei a cena do Kiko, né? Mas... Eu também não acredito mesmo que ele tenha com o Kiko que está a fazer. E acho que ele no TikTok... Sim, já, já. Tem muito conteúdo de sucesso. Agora... Sentiste-te intitulado... Há alguma coisa? Bate águas que faz disso para comédia. Mas sentiste-te intitulado a ser nomeado para algo... Não sei até que ponto tudo te fica bem. Sabes? É pá, e tipo... Isto se calhar é um bocadinho, mas... Acho que fazer TikToks não te dá a cena de que estás aqui, né? Não te dá o direito de que estás aqui. Nem falo disso. Falo... É... Eu percebo se fosse tipo TikToks, tipo mesmo... Ah, eu percebo a atitude. Tipo, pá, eu acho que comparado a outros candidatos, eu tinha nível para estar nomeado. Eu percebo a cena. Tipo, tem os números, tem o conteúdo... Só que, porém, já vimos que os números não é tudo, né? Cabeu é da malta com números que é... Dá um pai de rir. Sim, imagina tipo o Capinha ir para os Globos de Ouro. Pois, olha, se formos por aí, pois, se calhar o Capinha tem números. E o Capinha... É agora... Nada contra o Capinha, atenção. Até porque é nosso pai. Era Capinha. A cena é tipo... Há contextos e há condiúdos que são próprios para este tipo de galardoamentos, né? Acho que disso é igual. Eu concordo que a cena inicial são sempre os mesmos. Sim, sim. É sempre Markel, Joana, Pipoca, pronto. E lá vai havendo um diferente lá para o meio. Tipo, tivemos o Rico Fazês há uns anos. Sim, sim. Agora o Guilherme. Mas o resto é sempre os mesmos. E muitas vezes, e não me chocava nada, como já disseram, que é... Eles convidam um ou outro assim mais fora da caixa. Pois. Que é para parecer que nomearam. E depois estão lá sempre o mesmo esqueleto. Estão lá sempre a mesma... Aqui até fiquei surpreendido do Guilherme ter ganho. Sim, sim. Normalmente eles não ganhavam. Agora, mas também o Guilherme, para o trabalho que fez e para a simpatia, ganhou-te todos os meios. Pois é, pá. Já vi. A gente tem a ganhar. Não podemos comprar uma série para o YouTube que custou 100 mil paus, como disse na altura, para fazer TikToks na cama. E... E teres toda a produção de podcast, muito mérito daquilo também, né? Sim, sim, sim. Mas, tipo, teres toda aquela produção de podcast, teres políticos em campanha a ir ao podcast. Claro que isso também foi de interesse deles, não é? Pois, pois. Para demonstrar a personalidade e tal. Mas é um trabalho que realmente chama muita atenção e que permitiu ao Guilherme mostrar um conteúdo que não era feito cá em Portugal. Não sei porque é que esta malta da NET também se interessa por os dos Globos. Acho que não... É assim, eu também percebo que não haja... Tu não tens grande premiação ou validação do trabalho de quem faz trabalho para a NET. Tirando, claro, de óbvios fãs, mas tipo, tinhas os prémios video que já não existem ou que... Não sei o que é que aconteceu. Mas não tens, tipo... Acho que há muita malta da NET que ainda quer validar o que faz. Pois. Porque as pessoas não levam a sério, dizem que não é um trabalho a sério. Ou que não é nada demais e que estão a seguir o seu sonho e que não se tinham que queixar. Ou que acham que é uma palhaçada. Coisas por criançada, que já não têm idade para aquilo. Há muitas críticas sobre a malta da NET. Há a malta da NET que acha que a televisão está contra eles porque rouba audiências, não é? E eles precisam de ser de um prémiozinho tipo NET. Sim, e às vezes eles sentem que... Ou podem sentir que há necessidade dessa validação daquilo que estão a fazer. Assim como há uns que se calhar não sentem isso. Também deve haver muita gente que está-se a cagar mesmo. Aliás, tipo, se estás mesmo a viver disto e estás bem, e tens números e estás bacana, não precisas dessa... Mas não é só isso. Há malta que está bem que mesmo assim tem estas queixas, não é? Pois, é, é, é. Que sente que tem que validar aquilo que faz. Que queixa-se mesmo que está sempre a ser gozado pelo que faz. Tipo aquela cena... Lembras-te do anúncio da OXAN? Sim, sim, sim. A gozar com os streamers ou alguma coisa assim. Toda a gente não leva a ser o nosso trabalho, etc. Pá, realmente acho que também provém dessa vontade deles quererem demonstrar e validar aquilo que fazem. Pois... Pá, olha, Kiko, gosto destes teus vídeos e tal. Olha as pé-pontas aí, nomeado, ao nosso lado. Sim. Nós íamos fazer muita merda se fôssemos nomeados com uma cena dessas. Olha, acho que ia ser como o Lucas nos disse uma vez no podcast, sabes? Aham. Que ele também foi nomeado e foi lá com uma roupa, não é comum. Nós íamos lá, tipo, a parecer medicos. É comer tudo. Ao menos não íamos queijo-me mais à amostra, não é? Se calhar não íamos fazer notícia disso, mas... Olha aqui, eu vou levar o pé nisto de fora para chocar. É isso. Não sei se... Eu acho que chocava por outras razões. Não ia estar ao meu lado, ia estar lá ao fundo. Eu ia estar lá no cantinho. Sabes aquele meme do gajo na festa com um copo? No canto, sozinho. Sou eu, nos clubes duros. Se eu alguma vez fosse. E o outro evento de fim de semana foi lá está o grande lançamento. Ah, do Paiva, não é? De Topics. Nova rede social do Paiva. Que chamou centenas de influencers lá para o... E pronto, aquilo teve a ser transmitido no YouTube dele em direto. Estás a ver? A gala... Não tomou mesmo nada para não ouvir nada disso. Eu sei que ele ia fazer um projeto desses, mas não vi nada disso. Basicamente foi lançar a rede social dele. Está a trabalhar aí há uns dois anos. Acho que teve um milhão de investimento na rede social. Moneys. E ele para promover convidou mais de 100 influencers. Arranjou um hotel bom para todos. E pagou fim de semana a todos. Estás a ver? Está tudo a comer à bórla à conta do Paiva. De centenas de influencers, então. Centenas de influencers. Eu estava a ver aquilo... Pá, até estava a parecer divertido. Tipo, ao início estava... E eu? Estava ali. Tipo, malta jovem, tal, bar aberto. Tipo, para ser bacana, não é? A falar de conteúdos, cenas assim... É uma malta que tem muito em comum, sobretudo contigo, não é? Só que depois... Começas a vê-la a gente do tipo... Ah, não gostaria de estar com este. Nem com este. Nem com este. Nem com... Estás a ver? Tipo, a maior parte do pessoal que lá estava... Eu não queria estar à conversa com eles. Achas-vos que é um bom conceito... Aplicado nas pessoas erradas, então. Errado, se calhar, é uma palavra forte, mas... Foi... Eu vi ali toda a gente com quem eu... Não gostava de estar, estás a ver? Tudo no mesmo sítio. O teu pesadelo. Tipo, estavam lá, se calhar... Dez pessoas bacanas, em cem. Dez eram fixos. Por exemplo, o possessivo... O João Lopes está lá... Se calhar mais. Ah, eu vi João Lopes. As histórias dele lá. Ah, ah, ah. Se calhar estavam lá dez pessoas bacanas. O Lopes foi convidado para isso, nem tinha ideia. Ele e o maninho que faz o pod com ele. Foram lá os dois. Mas é, de resto, pá, estava tipo... Era tudo... Puto, eu vi... Isto foi ilariente. Tinha uma história do... Não sei se viste do possessivo. Puto, estava lá na mesa dele. O Bruno Carvalho. O Paim. Ah, como é que se chama aquela gaja loira do... Do Secret Story. Da xareca. A Bernardina. A Bernardina. A cantar para eles. Estava lá o... Um gajo que é o Sérgio Tavares, que é tipo meio... Todos anti-vacinas e sim, meio maluco. Estava uma mesa, parecia uma... Mas parece que ele também pegou qualquer coisa, tipo... Faz conteúdo para a net. Diz quantos? Dez mil? Podes vir. Parece-me. Sérgio Tavares é um jornalista. É. É, pá. Esse gajo segue-me no Twitter. Não sei porquê. Daquela mesa estava tipo... Eia, mãe. E por um lado, queria estar ali. Naquela realidade. Eu acho que era uma experiência. Era uma experiência social só... A ver como é que tu lidavas com aquela situação. É pá, hilariante. E agora o Paim também está em todo lado. Olha, vai ser o novo Cândido Costa. Nova revelação. Pá, não sei. Acho que não tem... Nada contra o Paim, atenção. Mas nada... Não tem personalidade. Não tem a ginga do Cândido. O Cândido é o único. Ele é o novo... Hã? Tu brinca. O novo Ronaldo. Não, não. O novo... Ih, agora também falta o nome. O meu gajo foi preso. O Big Bellies. O Paim também foi preso. O Gita. O Gita Pimpolha. Acho que vão usá-lo para tudo, não é? O Paim, acho que é o novo Gita. Não sei. Não sei. Mas pronto. Rede social e tal. E ele apresentou. E eu tenho aqui um bocadinho para percebermos então o que é que é esta nova rede social. Ok. Não faz ideia do que é, não é? Pá, só me disseram que ele ia juntar uma rede social só para influencers, para os influencers trocarem umas ideias, não é? E estarem tudo juntos, etc. Eu acho que depois é aberto para toda a gente, se estás a ver. Ok. Depois toda a gente pode usar a rede. É para ter um contacto mais direto com os influencers, é isso? Só que não há comentários. Tu não podes comentar os posts dos influencers. Vou-te mostrar aqui um bocadinho. É quase um Twitter, mas cheio em crítica. Da apresentação. Yeah. Então é só foto. Na procuração da Topics, existe uma funcionalidade de comunicação única no mercado digital. Vocês não vão encontrar mais nenhuma aplicação no mundo inteiro. Vai apresentar uma coisa que não há em mais nenhuma rede social no mundo. Ok? Do mesmo a ver. Estás pronto? Mais nenhuma! Eu às vezes estou a olhar para a câmera só para ver se não deixas de gravar. E que nós acreditamos que muito sinceramente será útil para todos e que tem um potencial gigante para ajudar literalmente milhões de pessoas em todo o mundo. são as Topic Rooms. As Topic Rooms, basicamente, são o quê? Vamos pensar nelas como salas de conversa efêmeras, temáticas, onde as pessoas podem discutir diretamente sobre qualquer assunto de interesse que tenham. É precisamente focado... Ou seja, uma sala de chat. É o Reddit, estás a ver? Em que tens tipo os subreddits. Por exemplo, pesca. Sim, sim. É isso. E falas lá sobre um assunto específico. Mas é tipo um chat. Ou é tipo um post. Um fórum. É tipo... Poxa, nesse... É que se for tipo um fórum, é tipo o Reddit. Se for tipo o chat, é tipo o chat.com. É tipo fórum. E há tipo... Tens o fórunzinho e falas sobre aquele assunto lá. Com pessoas. E tipo... Eu curto fórum. Eu curto o conceito dos fóruns da internet. São fixos. Mas ao mesmo tempo... Não é inovador. Eu acho que é bom... Eu acho que se calhar é inovador em que seria isso numa rede social. Mas não é algo novo que nunca antes viste. É lá está. Estava vendo a malta a ver nos comentários dizer. Isto é o Reddit. E ah, fez-me lembrar o rédito. Tipo... Tu entras num fórum sobre um assunto específico e falas lá com o malta sobre esse assunto. Sim. Sobre pesca. Sobre fodinha. Ele está ali a dar-se cala. Vamos ver outra coisa que ele tem a tal. A orientação de resolver este problema da forma como a comunicação deve ser gerida de quem recebe muitas mensagens e de como é que conseguimos ajudar-vos. Na Topics resolvemos esse problema basicamente com ferramentas avançadas de comunicação que o Tiago vos vai explicar mais à frente. Eu não vou entrar em detalhe. Mas na Topics nós temos como objetivo... Até agora temos fóruns e chat. O básico de... Está fixe? De conceito social na internet. Olha, para aí que... É, para aí que está... Mata, primeiro patrocínio. Se alguém quiser lavar a roupa... É o... Varnel. Eu tenho mesmo o YouTube Premium, não é? Não está aqui... Olha que nos paga o YouTube Premium. Está aqui publicidade de borla para as empresas. Mas... Bem, mais. Terceiro ponto. Vão controlar a toxicidade. Ou seja, vão prender as pessoas. Vão tirar a liberdade das pessoas. E novas formas... Atenção, eu voto que se houver insuntos gratuitos, se censure, não é? Agora... O que é a toxicidade? É que isso é um espectro muito geral, não é? É, pois. Tipo, eu posso estar-te a fazer uma crítica construtiva e ser tóxico para ti. Sim. Podes não aceitar bem a crítica. Podes... Pode não ser uma crítica boa da minha parte. Pode não ser construtiva toda a mesma. Eu posso achar que é construtivo e não ser. Ou só que, por exemplo, até... Às vezes a toxicidade ajuda, não é? Tipo, as cenas que eu recebo do gordo da merda... Dão-me, tipo... Caralho, espera aí. Estou mesmo um gordo da merda. Ajudou-me a perceber que estava mesmo um gordo da merda. E ajudou-me a querer mudar e assim. Por um lado foi bom. É pá, eu pensei mais na cena de... Hoje em dia, muita coisa é considerada tóxica. É? É? É, tipo... E... Varia de pessoa para pessoa. Tu não podes ter alguém a controlar isso. Isso é... É uma mente... Um comentário. Esse vídeo é uma merda. Se calhar... Acorda. Mas cá a ver porque é que ele acha isto. Se calhar está mesmo aqui alguma coisa que eu posso mudar ou assim. Pode acabar por ajudar. Por exemplo, no Instagram. As redes sociais já fazem isso. Que tu próprio controlas o que as pessoas metem no ti. Se tu não gostas que a pessoa vá lá e diga que és uma merda. Tu podes apagar. Agora, não tens que impedir a pessoa de comentar no Instagram. No geral. Apagas o comentário para desbloquear a pessoa. Isso acontece em todas as redes sociais. E mesmo no Reddit, se as pessoas acharem que aquilo é ofensivo, aquilo no computo geral dos utilizadores do site, dão um download naquilo para aquilo ir abaixo. Pois é, tens lá o download. Sim, tipo... Já há vários mecanismos. Tu não precisas de alguém, de um cérebro, de uma máquina, a decidir. Isto é tóxico. Isto não é. É estar a almofadar os cantinhos. Para ele não se me aguardar, diz-me que a almofadar este, a almofadar este, pronto. Tipo, lá está. Mas não. Vamos ver o resto. Criar uma rede, não só menos tóxica, mas também que se preocupe em criar novas formas para que os criadores de conteúdo, os influencers, consigam monetizar o seu trabalho, mesmo que não tenham números absolutamente gigantes. Temos outras maneiras mais inventivas de conseguir gerar fontes de receita para vocês. E nós acreditamos que vamos conseguir reduzir tanta toxicidade que existe nos vossos comentários. Porque nós, basicamente, vocês não vão ter comentários. Não vai dar para ninguém vos comentar. Ou seja, como é que só vemos isso? Ninguém diz nada. Ninguém comenta. Ninguém comenta. Ponto. O que é estranho, porque muitos deles vivem do que as pessoas dizem, não é? Tipo, estão sempre lá a querer ver as coisas e o que é que dizem deles e... E vão-lhes tirar isso. Pois é a malta que não aguenta as críticas, então é tóxico, não é? Isso é tudo tóxico. Logo tiramos. É estranho. Isto é perfeito para os influencers. Metem conteúdo e não recebem críticas. É o paraíso. Mas os influencers adoram o que se fala deles, não é? Eu posso estar a generalizar, mas... Pois é, sim. Não é, tipo... Quem faz conteúdo digital adora ser falado. Sim, sim, sim. Por norma, vá. Não dizer que são todos, mas... É um mau sinal teres zero comentários, não é? Ou teres poucos comentários. Eles adoram aqueles yes, queen. Tipo, adoram essas merdas todas. Estão-te a fazer, não é? Malta, comentem muito. Muito comentário. É. Tipo, aquela cena do Bruno Motta agora, se quiserem, comentem aí sobre a situação e não sei o quê. É, tipo... Agora até a... Não sei se tu chegaste a ver isso. Cenas de incêndios. Tenho aqui, também. Tens aí também, vais falar disso. Pronto, essa eu apanhei. Agora, por exemplo, o Rui faz, bem... Comentem que eu vou dar sem pausa a alguém ou calhas. Só para a malta comentar. Sim, é a cena que eles fazem, tipo... A malta adora comentários. E o engagement dos comentários é, muitas vezes, melhor do que se calhar a pessoa ouviu, não é? Pois, é, é, é. Porque um comentário obriga a outra pessoa ir lá ver. Adorou, odiou. As vossas publicações. Nós vamos explicar mais à frente que funcionamos numa base de reação e de mensagem privada. O nosso quarto pilar e talvez o mais importante... Antes do... Não podes comentar, lhes manda a mensagem à pessoa. És uma merda. Não podes lá comentar diretamente. E, tipo... Já dá para o fazer. Pois. Mas, a menos que isto seja mesmo, isto dos topics ou o que ele está a fazer, seja mesmo muito exclusivo. A intenção não é ser exclusivo. Qualquer pessoa pode mandar uma mensagem a alguém no Instagram. É certo que a pessoa vai estar no meio de várias milhares de mensagens. Mas aí, se calhar, vai acontecer o mesmo. Pronto, basicamente é isto. É um Reddit com chat. Sabes o que é que não estranhava nada? Como eles estão a dizer que querem monetizar coisas. Vão monetizar mensagens que te mandam os influencers. Só vão as que tu pagares. Ah, tens de pagar para mandar mensagens. Tipo um OnlyFans. Pois, é capaz. É que com esta conversa toda... Vamos ajudar-vos a monetizar isto. Porque é monetizar... Como é que eles vão fazer dinheiro para os influencers, não é? Têm de fazer dinheiro de alguma forma. Pois. E não acredito que eles vão ter lá a peda-marcas, pelo menos ao início. Queres falar com... Olha, o Kiki Isoto, tens de mandar um euro e 99 por mensagem para a mensagem ir para ele. Queres que a mensagem seja destacada? 5 paus. Ah, queres mandar o Bruno Malota para o caralho? 10 paus. Sim. E depois lembras-te quando mandámos SMS e quando passava de um certo número de caracteres, já pagavas MMS. Se calhar era assim, pagas à letra. Para os meninos que não sabem, antes pagava-se por mensagens e chamadas. Era a TMN, a Ótimos. Só que o gasto tinha de abreviar tudo, não é? Para pagar menos. Caralho, deixa-me aqui. Sim, sim, sim. Por isso é que se começou a abreviar muita coisa, malta. Por isso é que falamos mal. Sim, por isso é que nós dizíamos... Queres ir ao Mac? Tipo, dizíamos... Com capa. Pois é. Queres ir ao MC? Mas por acaso, nunca fui desses capas e isso, merda, mal escritos. Epá, eu era. Eu era. Hum, quando era muito novo. Pá, 10 anos. Pois, lá pronto. Porque há quem ficou para sempre. Não tens amigos que escrevem mal. Pá, tem... Há pessoas... Tenho um amigo meu que manda mensagem... Quando íamos chegar à rua era... Desce com X. Desce. É duro. É. Já desceste. Temos um amigo em que mundo KKKK. Sabe qual é? Chico. Chico. O Chico é do KKKK, não é? Mas isso é um riso, não é? Escrever. Pois pá, mas... Eu percebo que tem intriga. Deixe-me dar-lhe uma chapada zuca. Caralho. KKKK. Ué, 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 ué. Só mostrar então aqui o último pilar deles. Portanto, é a Topics Foundation, que é literalmente o coração da nossa missão, que foi criada para apoiar as pessoas em áreas fundamentais, como saúde mental, a sustentabilidade ambiental e outras, como eu referi há pouco. Pronto, depois... Ou seja, tem um psicólogo ou o que for disponível para as pessoas do Topics. Não sei bem, mas... Mas pronto, são muito... Para os criadores de conteúdo. São mesmo intuito ajudar ou assim, bacana. É tipo o que as empresas fazem, né? Tipo, tem um psicólogo de empresa, se a pessoa se estiver a sentir mal com alguma coisa, a precisar de falar de alguma coisa. Pois, não sei se vai ser por aí. Ah, é essa cena. Pá, mas é tipo... Também não é um conceito novo. Não é por ser do Paiva. Mas acho mesmo muito difícil isto bater, pá. Não achas? Assim, é um projeto muito ambicioso. Se bate ou não... É meio fodido levar as malta para uma nova rede social. Tens o thread? Não. Nem eu, puto. E não vou, pá. É o trabalho que dá, não é? Ah, eu te esqueço. Ter que instalar à parte. Já estou velho para essa merda. Mesmo o TikTok, eu não estou no TikTok, sabes? Tipo, eu não posto regularmente no TikTok. Essa aí também... Tentei uma vez e mesmo assim não consigo entrar nessa cena. O outro rapaz usou o meu vídeo. Já, roubaram o teu vídeo. É pá, já. Tipo, aquilo estava sempre a aparecer do thread. E o Insta é malandro. Ele faz uma cena, mete um post do thread. É interessante, não é? Não mete tudo. E depois queres ver mais? Queres ver mais? Instala. Olha, instala aqui. Pai, eu não vou instalar algo que possa... Até porque não vou usar que justifique instalar aquilo. Já, já, já. Tipo, não é tipo o Twitter. Eu instalo o Twitter porque vou mesmo usar e estou sempre ali para passar o tempo. É um Twitter. Agora é o thread. Eu não tenho quase ninguém no thread. Já. Pois. Estás lá sozinho. Mata, mata, mata. Ah, e depois é tipo... Aqui. Para que é que eu vou sacar essa merda? Mas realmente, tipo, nós começámos Facebook, veio Insta. Houve resistência, mas fomos. Fomos todos. Ah, eu demorei um bocadinho. Um bocadinho. A média só mais perto da boca. E o microfone também. Sim. Eu demorei uma beca, tipo, a criar Insta comparado a outras pessoas. Mas mesmo assim, queria cedo. E quando fiz... Depois, snap. Só que o Insta pegou tudo. Pois, assim. O Insta pegou em tudo o que batia noutras redes sociais e punha lá. E foi matando as redes sociais, pelo menos cá. Eu acho que o snap ainda é uma cena em Inglaterra. Inglaterra usa-se, pô, é, já. Também fiquei surpreendido. É tipo, ainda é uma cena noutros países. É, pô, é, já. Aqui morreu muito. Para nós. Para só usar os stories e... Já, para nós é que... Pronto, eu também... Acho que não é justo também estar a dizer que... Os comentários que eu vi... Ah, o pai rouba tudo ao Reddit, quando no Insta faz literalmente o mesmo. Não, é pá. Tudo é roubado. Tudo é roubado, já é. É tipo... Tudo é inspirado. Olha, há uma cena que é, tipo, o ser humano não consegue criar nada. Novo. Sabes? Tu não consegues pegar na tua imaginação e criar algo novo. Porque vai sempre basear-se em algo que já existe. Queres criar um boneco? Queres criar uma criatura? Queres criar alguma coisa? Tu não consegues imaginar algo que não existe. Porque é impossível. Pois é, pois é. Tens sempre que pegar alguma coisa. Vou pensar a Ornitorrinco com mamas. Pronto, Ornitorrinco já existe. Mamas também fui buscar à Anamora. Sim, à Anamora. Sim. A Anamora é o Ornitorrinco que está afado. A Anamora com o chapéu. E do Midumbado. O Dufan Schmitz, não é? Como é que tu disseste no outro dia? Era o Food and Spirits. Uma coisa assim que tu disseste. Mas é engraçado isso das coisas novas. Então como é que foi a primeira de tudo, não é? É tudo baseado em coisas que o Olhe vê, não é? Pois. É tudo... Mais um ano. O que é que é agora? Malta, estamos com a Vortan também. Estamos a bancar bem. Começam a bater águas. Mas olha, desejo sinceramente... Que resulte? Não, tipo, que resulte? Porque parece num papel. Parece uma cena que pode anunciar pessoas dentro do meio, não é? E era bacana, tipo... Uma rede social de Tuga. Com sucesso. Era fixe. Também. Por isso, Pai Vita. Sucessos. Dizeste Pá e Vita ou Pá e Vita? Pá e Vita. Pá e Vita. É tipo, agora parecia Pá e Vita. Não, Pá e Vita. Boa sorte. Então, um dos convidados desse fim de semana de luxo foi o Bruno Mota. Que tu também estavas a falar daquilo... Sim, sim. Ah, do Reels genial. Vamos só aqui ver. Sim. Tu viste, aquilo do fogo. Ele parece que pegou em vídeos naquele site sem copyright, sabes? Como é que se chama? Aquele... Tu também pegavas, tipo, aqueles cortes para todos os vídeos. Não, só que isto aqui, de certeza, ele foi... Pôs incêndios no TikTok, porque olha aí, EasyJet, isto é tudo... Sim, sim, é cá. É mesmo cá. Ele foi TikTok e incêndios de Portugal. Eu acho que ele copiou. O quê? O que é? Também fez isto. Os primos mostraram. Ah, sim. Os primos reagem a uma pessoa que teve dois milhões de gostos num vídeo assim parecido. Ah, foi isso. Mas não era assim. Era tipo... Era tipo de género. Era ela assim. É dizer, Portugal está a arder e este gajo fez isto. E depois, pô, está para a televisão e é o gajo a mandar um cigarro. Ah, ok, ok. É tipo, o Bruno Mota é tipo cortes e faz. E com o mesmo som. Ah, com o mesmo som. Ah, ok. Estou só acabado de ver este. Agora há uma coisinha para comer, meu Deus. Tudo. Tudo. Quantos é a minha mãe? É que eu acerta... Foi esse vídeo. Ah, esse som. Depois, os sons dos botanetes. Põe, bó, bó. Tipo, morto. Põe, bó, bó, bó. O teu grupo de seguido são os botanetes do YouTube. Pá, que raiva. É que, vamos pensar como o Bruno. Ele foi, ok. Viu esse vídeo. Ele teve de sentar-se na sala a gravar carinhas. Ele gravou as carinhas todas de sábado. É aquela coisa que... Queres que o vídeo bata? Queres fazer esse vídeo? Faz. Tens a liberdade. Agora, também temos a liberdade de achar que isso é uma merda. Temos, temos, temos. Tipo, o timing do vídeo, a maneira como ele é feito, o humor, mesmo que seja, mesmo que não seja propositado, não é? Sim, mas é se for-se apelar à tristeza. Não está fixe. Não cai bem. É que o mais estranho para mim é mesmo ele ter de pensar nisto. Vou gravar para ali a câmera, fazer carinhas tristes, pensar, foguei mal, foguei mal. Mas, tipo, ele podia assumir, ok? Tipo, não está fixe. Então, assumia. Pá, eu acho que está fixe, vou deixar aí e não vou dizer mais nada. Mas não, é o que ele diz a seguir, não é? É que é aqueles stories que ele mete. Ah, depois não vi, era o quê? Não viste. Ele a explicar que nunca tinha visto aquilo. Tipo, e que achou mesmo uma atitude mesmo de merda e não sei o quê. Tipo, disse, e fico chocado porque as pessoas falam mal de mim, mas não falam mal do homem que tirou um cigarro. Tipo, a mim isso é que é uma atitude de merda. Tipo, muito dentro da moralidade, sabes? Aí disse, ah, a minha mãe teve a 50 metros do fogo, eu fui lá, acham que eu ia usar alguma coisa dessas. Sim? É também, por isso, ele mostrava só o velho e, tipo, falava sobre a cena. Não é? Por uma música triste e várias cenas de fogo. Tipo, é pá, a mim parece que só um aproveitamento. Ah pá, e até pode ser, porque quem é que não aproveita polémicas ou merdas, não é? Pois. Pá, podes achar isso mal, podes achar, mas ninguém é proibido de o fazer. Uma cena é polémica, tipo, um bifo da net, não é? Um bifo da net, não é? Outra cena é fogos e morte, é... Sim, sim. É pá, tipo, mas não é de tu ir por aí, é mais pela atitude de pois, sabes? Sim, sim, sim. Que não assume aquilo que acabou de fazer. Sim, é aquilo, pronto, podia, tipo, malta, foi uma merda, pá, estou mesmo arrependido. Não, até mesmo, opá, malta, tipo, para mim fez sentido fazer. Pode ser ser imoso, mas não estúpido. Sim, sim, sim. Pois o Tiago, que também viu um clipe que ele estava, tipo, Malta, nós metemos boeda de conteúdo na net, é normal que às vezes algum seja merda, ou assim. É pá, deixando pôr tanto conteúdo. Então se algum é merda, não me dá mais. Mais rigor, não é? Se eles estão só para o conteúdo propor... Mas ele também deve ter aqueles contratos de fazer x vídeos e para termos o Y. É pá, mas acho que eles já estão num ponto em que podem bater com a porta e dizer Não, só, não vou fazer isso tudo. Ah, é que eu acho que é uma maneira... Se eles estivessem com fome... Olha, eles asssem lá uma carninha no fogo, já acabaram o fogo. Pai, o cara tem que pagar um Lamborghini, né? Tipo, agora também está fodido. O cancela está à espera da prestação, né? O que é, tal? Ai, olha, fico pior, fico worse than fucked, sabes, amigo? Tenho aqui... Este já é antigo, mas tu viste aquilo do ferno? De ir passar a férias? Do ferno, ferno. Ah, para o entroncamento! Isto é genial. Vamos a falar disso no ativo, né? Tenho aqui esse vídeo. Desde 2019, todos os anos, nos mesmos 3 dias de setembro, eu e a Tatiana vamos para a Figueira da Foz. Mesma cidade, sempre um hotel diferente. Boa Figueira da Foz! Também gostamos de ir. A sexta viagem, mas depois de 5 anos decidimos mudar o destino. O que nos levou àquela difícil pergunta. Para onde é que vamos? E foi aqui que eu tive a ideia. Vamos pegar no mapa de Portugal, imprimi-lo, dividi-lo em quadrados e misturá-lo. Cada um de nós vai tirar uma seta e o ponto médio será o nosso destino. Está grande trabalho! Não basta, não basta, não basta só a seta, não é? Já. É que já é random porque... Estou bem frente. Acá acho que basta ir à net, Portugal City, Random Select. O vídeo do TikTok tinha que chegar num minuto. Pronto, portanto, é o que é. Eu não consigo. Não consigo. Com força. Não consigo. Não consigo. O que é que aconteceu? Tenta acertar no retângulo branco. Olha, agora tiraste a minha seta e a tudo. Está aqui, não? É aquilo ali, não é? Será que isto não se corta? Não, agora é só uma direita. E o resultado final é o entroncamento. Eu vou fazer um vídeo quando nós fomos para lá. Eu sendo que acho que é de graça que já foi há muito tempo e não houve vídeo a seguir. Ou eles não foram. Estão a ver? Ou foram e não havia nada para gravar. Eles já me ter ido ver à neta. Sinto um camento, já ouvi falar. E depois fingiram que era tipo a coisa mais banal. Nada contra o entroncamento, já lá tivemos. Já, estamos muitas vezes no entroncamento. Apanhamos lá muitas vezes o comboio e... Mas realmente não é um destino de férias. E depois os comentários eram só isso. Eu sou do entroncamento. Não venhas. Caga nisso. Vai para o outro lado. Não venhas. Mas é por causa do entroncamento ou por causa do Furp esses comentários? Isto é muito bem. Eu nem tinha pensado nisso. É tipo... Furp, não venhas para o entroncamento. Por favor. Isto é uma grande merda. Tipo, não venhas. Vai, não venhas. Amigo, arranjas-me um corzinho de nata. Está no frigorífico. Tens aí os copinhos para os valores do café. Queres à boa? Pode ser um bocadinho só. Aqueles os outros de café. Pode ser só assim um bocadinho. Ok. O que é que eu tenho? Aqui mais. Ah, ok. O que é essa merda? Eu não vou mostrar isto a aparecer. Entra em nossa comunidade para conhecer gente. Codinho, isto são pichas. Espera aí. Está aqui a aparecer muitos pênis. Mas eu não posso mostrar os pênis. Mas porquê? Espera, o que é isso? Estás a par de cruising. Gay cruising. Não. Ok, amigo. Basicamente é assim. Ah, Triunçal Danha. Há várias casas de banho em Lisboa. Espera, é um site. Espera, isso é um site que diz as casas de banho. Onde podes ir foder, homens. Ok. Já se fala disto há uns anos. Até acho que o PTM te falou disto há uns anos. Mas basicamente há vários... Já vem falar do Colombo e essas merdas. Há vários spots em Lisboa. Pá, e no mundo todo. Onde há casas de banho próprias para homens se comerem. Tínhamos que os homens vão para lá naturalmente sem querer. Só para fazer o sushi. Foi o que eu e não nos fomos fazer. Estávamos no Atro de Saldanha. E tu foste parar aí sem querer. Não, não. Ah, foste mesmo ver como é que era. Fui de propósito. Foste em turismo. Sim, sim, sim. Fui de propósito. Foste em turismo sexual, não é? Olha eu aqui tudo. Create your AI fuckboy. Eu estava no Atro de Saldanha com o Nuno. A almoçar. A comer H3. E lembrei-me. Oh, Nuno. Acho que aqui é onde se foda. Nuno é um amigo nosso. E ele, como assim? E vim pesquisar isto. E vim. WC, Atro de Saldanha. Horário. O dia todo. Afluência média. Eu adoro que isso é quase uma empresa, né? Tipo, é um serviço. Está o dia todo aberto. Intimidade. Baixa. Não sei o que quer dizer com baixa. É porque é público. WC, do Atro de Saldanha. Dá para encontrar pessoas ao longo do dia. E depois temos aqui comentários como... Sou gay passivo, 42 anos. Benfica, Lisboa. Preciso de homens. Alguém amanhã, sexta-feira. Amanhã, hora de almoço. Alguém nesta zona amanhã. É que nem há critério naquilo que vais foder, né? Olha este. Em quem? Algum mamador por lá hoje de manhã. O nome é Queres Mamá-lo? Aquilo é uma imagem de estoque. Yeah, yeah. O Queres Mamá-lo. Essa pista está em todo lado. Desculpa. Olha, algumas casas de banho. Centro comercial, campo pequeno. Jardim Amália. Estacionamento Marquês de Pombal. Sex Shop, claro. Pronto, há bué. A gente deve ver no Colombo. O Colombo é bué, né? Havia uma casa bem específica que diziam que era do Sex Homem, né? Pois, no Colombo. Do Sex Homem. Mas nem sei qual era. Mas diziam que havia uma lá. Então, acabamos de almoçar. Eu e Nuno. Depois diz aqui. Ó, pede-me a padaria. A padaria portuguesa, casa de banho. Deve ser aqui. E entramos. Depois... Eu não sei quem está lá para foder ou não, né? Então é estranho. Deve haver um sinal, né? E se não diz assim um sinalzinho para eles. Supostamente é. Tu vais para o Orinol e ficas lá. E ficas muito tempo. E se vem outro homem e fica lá muito tempo contigo, possas fodas. Então, e se tiver só nervoso? Eu às vezes estou nervoso e não consigo fazer algo xixi. Porque eu não gosto nada de fazer xixi em casas de banho públicas, tipo em Urinóis, sobretudo. Pois. Não por nada. O Nuno estava com medo. Tem aquela cena. Às vezes não consegui dizer que não, sabes? E não estava com medo que eu acabasse a levar no cu contra a minha vontade. Para não ser antipático ao senhor. Isso é tão bom. Isso é tão bom. Isso é tão cotidinho. Ah, porque eu... Depois já acontece a história. Eu te acabei quase a ser saltado por um sem-abrigo, o pessoal a ver. Não consegui dizer que não é homem, lembras-te? Ah, por favor, não me assalte. Mas pronto, ainda aqui. Nós entramos na casa de banho. Lá a bueda velhos, depois a maior parte é velhos, nos Urinóis. De querem escapar do casamento ou da frustração. Pois. Então ficamos lá a mijar. E há lá um velhote meio gordinho. Já estava... Está lá a bueda tempo, continua. Depois estava a olhar para nós. Nós basamos. Voltamos. Ele ainda está lá. Com certeza que aquilo estava lá para... E eu estava com medo da mente. Ok, temos de fugir daqui. Agora... Ele pensa que nós queremos. Vamos fugir. Vamos fugir. Ih, filme. Que mundo. Que mundo. Mas muito engraçado. E pronto, eu não estava com medo que eu acabasse a levar no cu sem querer. Depois passas isto, amigo da Vodafone. E o cu também. Porque, pronto, eu tenho esta dificuldade. Às vezes não consigo só dizer que não é uma cena e ir embora. Então, no outro dia, eu estava aqui em Xabregas. Nosos amigos, Xabregas, o Barça. E veio um sem-abrigo. Ah, só que não era um sem-abrigo do bem. Era, tipo... Parecia bueda das drogas. Estava, tipo... Sabes, estes... Parece tão mesmo, tipo, apesar de... Estava todo queimado, não é? Estava todo fodido. E eu. Veio ele em minha direção e eu. Desde cá a fingir telemóvel. Ah, tua mãe. Estás bem? Estás no hospital? E vem ele. Mano, arranja-me uma moeda. Ah, a minha mãe está no hospital. Está mesmo mal. Tua mãe está no hospital? Meu filho morreu ontem. E pronto, já ganhou. Ganhou em sofrimento, não é? Ah, mas tenho dinheiro. O meu morreu hoje. Eu continuava, não é? Meu pai morreu ontem. Meu pai? E eu. Ah, ok. Vou desligar. Mãe, até já. Ah lá, então o que é que precisas? Meu filho morreu ontem. Preciso de dinheiro. Eu não tenho aqui dinheiro levantado. Vem comigo ao multibanco. Ah, ok. E vou com ele para o multibanco. Diz tudo que o pessoal laveu ao longe. Que o pessoal estava, tipo... Ah, aquele caralho. Então, o sem-abrigo leva-me para o multibanco. O pessoal vai ter connosco e ficamos os três no multibanco. E depois o gajo só dizer. Eu estive nos Estados Unidos, boi, da tempo. Meu filho morreu ontem. Cuidado com esse multibanco. Quando eles pedem seis dígitos, é porque a Rússia está a ver. E eu, sim. Foda-se. Sim, senhora. O que é que eu comecei a fazer? Tu és de quanto? Não, eu comecei a pôr o pino errado. Meti uma vez, de propósito. Erro. Várias vezes. Erro. E eu. Ah, já tenho mais as tentativas. Vai, mano. Tu consegues? Que a Rússia está a ver. Meto o segundo. Meto a segunda vez errado. E eu. Ei, meti outra vez errado. E ele. Então, mano. É melhor não meteres mais, senão ficam de cocotão. Obrigado. Boa tarde. E vai-se embora e sou salvo. Eia, foda-se. Agora não te enganaste a palavra. Fossos por outro lado. Pois. O pessoal, para mim, foi abordado. Tipo, o pessoal foi abordado. Fugiu, ligou-me. Coutinho, tem cuidado. Está aí um sem-embrigo malandro. Da Rússia. Eu saio e sou apanhado por ele. Foda-se. Fugiu-te com ele? E fico apanhado na ratoeira. E depois vocês entraram primeiro no continente. E eu assim. Ai, caralho. Sai-me a ser daí e vai comprar merda. É que é tão fácil. É só fugir, não é? É só dizer que não. Ignorar, não é? Só que eu tenho sempre medo que o gajo, tipo, se passa e vai atrás de ti. E ela coma-me. Mas o gajo tem uma faca. Esse maluco. Mas também depende do sítio onde estás. Estás sozinho com essa pessoa à noite, não é? Pois, pois, pois. Agora, estás no meio dos abregas. Estava o boé da gente à volta. Estava eu com ele para o multibanco. E tu ali. E gente a passear. Ah, lá, lá, lá. Ah, pá, falhou outra vez. Mas olha, é um bom... Deixo-vos esse truque, se calhar, de... Dar o pino errado, não. Nesses casos. É bom truque ou não? Podem ficar sem o cartão, mas... Mas é que o meu MIS, se calhar, é melhor. Porque o cartão depois cancela-os e pronto, não é? É, é. É bem melhor. Ele estava a pedir com o dinheiro. Quanto dinheiro é que lhe ia ajudar? Ah, pá, eu... Ele estava a pedir 10 euros. E depois... Só que eu, na minha cabeça, nunca ia dar nada. Ia só tentar isto do cartão. Eu estava disposto a ficar sem o cartão. Para não lhe dar. Ok. Depois cancelava. Agora também cancela-os nas aptos e assim. Mandava vir outro ou assim. É, é. Mas pronto. Felizmente, não veio no cu sem querer na casa bem de Saldanha. Não foi assaltado por um mendigo. Nem fui assaltado por um mendigo. Por um mendigo. Outra cena que me aconteceu esta semana, amigo, foi uma... Isso foi meio má falhado. Foi... Estava com o Nuno. Estávamos num café e fui abordado por seguidor do canal. Ok. Estava com a namorada. Olha, maninho. Grande abraço se estivessem a ver isto. E a culpa não foi tua, atenção. Foi uma má experiência do meu lado. Ele veio ter comigo. Boa da simpática. Em casal, não sei o quê. Pedi uma foto. Estávamos dentro do café. O Nuno a tirá-nos uma foto. Mas gostava estranho. Estava, tipo, desempregados. O que é isto, caralho? Estou aqui a tirar uma foto. Às vezes a cena, né? E eu, vamos para a rua. Se calhar estamos mais à vontade. Fomos para a rua. Tirar a foto. Estamos ali à conversa. O gajo sempre. O miúdo. Ah, estou bem nervoso. E eu, eu é que estou bem nervoso. Porque não sei bem falar com pessoas e tal. Estou com uma chávena de café na mão. Nuno, sem querer, dá-me a encontrar um café. Todo cagado. Todo entornado. Em ti. Em mim. O puto não está a ver. Eu estou assim, virado para o Nuno. Ai, eu estou todo cagado. Mas é a mesma coisa que só acontece a ti. Mesmo falhado. Tipo, eu queria ser um ídolo cool. Mas estou todo cagado de café. Vire-me para o puto. Todo cagado. A namorada dele. E o puto. Então vá. Está a próxima. E eu, adeus. Tudo falhado. Cagado de café. Aí, foi mesmo. A interação mais estranha. Também tens a sensação, não é? Tipo, as pessoas pedem-te para tirar a foto. E pensas, agora a malta à volta. Deve estar a achar que eu sou alguma cena. A mim aconteceu-me poucas vezes. Mas já me pediram fotografia. Eu acho que até já contei num podcast. Não sei. Mas realmente, tipo, a pessoa... Quando está a tirar a foto, eu penso... Agora, aqui as pessoas ao lado. Se calhar estão a pensar que eu sou alguma cena. E não sou. É muito estranho para quem está à volta, não é? Será? Eu acho que nunca nos consideramos uma cena, não é? Pelo menos não temos esse patamar ainda. Pois não, não. Sobretudo nós os dois. Eu e o Bessoulo, não é? Sou-se-me só... É, Bessoulo. Sou-se-me só no método, várias vezes. Pois. E eu vou dar estranho ali. A Bessoulo terá fotos no método. Na carrelagem. O ídolo do povo. O Bessoulo é sempre em transportes públicos. Ah, o Bessoulo é o ídolo. O Bessoulo é o ídolo do povo. Fala em Bessoulo. Vou acabar aqui com uma nota. Pois é, tu queres mostrar qual que é a merda dele? Bessoulo, má pessoa. Tenho aqui apontado. Bessoulo, má pessoa. É racista? Não, não, não. Alguma coisa? É menos mau. Olha aqui. Estou aqui descansadinho à noite. Receba esta mensagem, com esta foto. Ok. O Bessoulo. Peço imensa desculpa. O que é que o Bessoulo faz quando vê-se sem abrigo bêbado aqui no chão? De muletas. De muletas. Opção A, ajudar. Opção B, tirar foto para mandar a amigo. Opção C, levá-lo para a casa do banho de Saldanha. Foi a Bessoulo. O Bessoulo era o C, não é? Sim, o Bessoulo seria o C. E depois? Apaiaste o autocarro, não é? Viste embora. Sim, só apanhei o autocarro, mas eu não conseguia me aproximar. Aquilo é um cheiro a riso. Tu não te estás a ajudar. Não estás, não. Não, mas eu queria ajudar o homem. Eu tentei me aproximar. Mas o cheiro tinha uma barreira, não é? Sim. E eu não consegui. Mas depois viste o... Eu ainda vomitava. É por cima dele. É por cima dele. Mas tu viste ele depois levantar-se, ou não? Não. Ficou lá deitado. E os amigos, os amigos ao lado dele a verem. Ah, também não fizeram nada, os amigos. Não fizeram nada. Ah, menos mal. E também não é ele. Tem que ir lá, não é? Pois. Sem amigos ali. Estavam lá os amigos. Olha, quem tem amigos desses. Vocês ajudavam-me se eu tivesse mijado. Mas já estás mijado e nós ajudamos-te? Depois ajuda-me a levantar daqui. Vai ser difícil, imagina. Ai, pronto. Maltinho, há uma coisa a acrescentar. Pessoal, tem mais paciência que os mendigos. Não gostas mais. Eu não gostei. Tu testas... Ah, quem é um sem-abrigo? Doletas. Isto está bêbado, coitado. Tchau, maltinho. Até à próxima. Fiquem bem. Insetos cheios. E com as pulgas também. Tchau, tchau. E com as Mick.